Imaginemos que pingue na sua conta agora um milhão de reais. O que você faria com essa grana? Compraria um apartamento que você tanto deseja? Ou talvez investiria na bolsa, tá na moda? Ou quem sabe, contrataria, sei lá, Neymar Junior por um dia pra elevar o nível do seu futebol com os amigos? Ou estacionaria o novo Mercedes-Benz AMG C63 SE Performance e aqui no caso, F1 Edition. Fala pra mim. Bom, meus amigos, cá estamos aqui na Fazenda Capuava. Um belo de um autódromo pra gente poder testar essa máquina, essa bela peça da engenharia alemã. E eu quero fazer um 360 e contar essas novidades pra vocês com uma câmera na mão pra vocês se sentirem aqui ao meu lado. Então vamos aqui, meus amigos, agora com uma câmera. Eu queria fazer isso aqui meio vlog, porque normalmente a gente grava com equipe e fica do ladinho ali do carro, mas eu quero mostrar cada pedacinho desse modelo aqui com vocês. E por isso que eu trouxe essa câmera aqui, uma GoPro, pra gente fazer o turnaround nesse belo exemplar que tirou a motorização V8 e agora ele chega híbrido. Híbrido plug-in, mesmo ele não tendo aí uma bateria, uma autonomia grande de apenas 13 km no moto 100% elétrico, é porque esse carro aqui, como um bom AMG, é feito pra acelerar, né, meus amigos, e não pra você ter economia de combustível. Se você busca isso, tire o seu cavalinho da chuva, beleza? São duas versões. A primeira versão, a mais basiquinha, que é aquela preta, que eu vou jogar umas imagens pra vocês também, ela é mais barata, ela custa a partir de 906 mil reais. Sim, mais barata, 906 mil reais. Tem gente que tem condições, né, meus amigos? Então, 906 mil reais, você pode ainda colocar dois pacotes pra incrementar um pouco mais a coisa, e essa aqui, essa bonitaça, com esses detalhes em vermelho na parte de baixo, entradas de ar no formato aqui de asa de jato, como a própria Mercedes mostrou, rodas, aro 20, com esse detalhe em vermelho também, que percorre toda a lateral, você vê que tem um sombreado, vamos ver aqui, nesse outro lado que é melhor. Tem um sombreado aqui, AMG na lateral das portas, logo AMG também espalhado por todo o carro, essa versão F1 Edition, que não é uma versão que vai esgotar as unidades, ela sempre vai ser uma versão que vai estar lá à venda, então você pode comprar já um pouquinho mais caro, a partir de 1 milhão e 15 mil reais. Modelo C63, né, SE Performance, então a gente está falando de 476 cavalos, essa é a potência do motor a combustão, mas nós temos um conjunto aliado também ao motor elétrico, que te dá mais 204 cavalos, ao total, nós temos 680 cavalos de potência e 104 kgfm de torque, aliado a um câmbio de 9 marchas, meus amigos. Nós vamos andar na pista, estamos aqui em Capo Ava, como eu falei para vocês, mas o que anda esse carrão absurdo? Faróis full LED com a melhor performance possível de iluminação, a gente está falando, inclusive, de um Digital Light, que tem um alcance maravilhoso, esse DRL aqui na parte de cima também, sensores de estacionamento, câmera e sensores também, para ter todos os equipamentos de segurança. Uma coisa que esse carro não tem de legal, e isso por conta também da bateria do motor elétrico, é o porta-malas, então a gente tem um porta-malas, tem aqui algumas bolsinhas e carregadores também, uma bolsinha legal essa aqui, deve custar pouca coisa essa bolsinha AMG. Aqui a gente tem apenas 280 litros de capacidade, então você pode ver que é bem pequenininho, por conta das baterias que ficam também alocadas aqui. Acho que a ideia desse carro é realmente você poder aproveitar tudo que ele vai te proporcionar em pista, tá bom? Apesar de não precisar, tem também aqui o chutinho para você fechar, passa o pé na parte de baixo do carro e ele fecha, e apertando o botão também ele fecha a tampa do porta-malas. Vamos invadir um pouquinho? Sem antes mostrar para vocês também essa bela saída de escape duplo, também com as logos AMG escurecidas, e aí o C63S como é um AMG, ela tem esse sombreado vermelho, e os sensores de estacionamento aqui na parte de baixo. sem esquecer também do spoiler, que fica bem acentuado aqui. Bora aqui para a parte de quem vai sentado atrás, se liga nas portas, o acabamento é impecável, aço escovado, tem um som assinado também, tudo com couro e costura, e aqui na parte de dentro, cinto de três pontos, três encostos de cabeça, teto solar não é o panorâmico, mas tem aqui para a parte de trás, e tem também para quem vai sentado à frente, Isofix para você fixar as cadeirinhas das crianças, e também um apoio para o braço com um lugarzinho aqui para você deixar o seu celular. Interessante, né? Não tem porta-copos. Tem um couro perfurado para ajudar a respirar, com detalhes mais premium ainda, banco esportivo, então não temos porta-revista, saída de ar-condicionado, mas não temos, deixa eu ver se está aqui na parte de baixo, não, não temos USB para quem vai sentado atrás. Ok? Os ganchinhos para pendurar uma camisa ficam nas laterais, e o espaço é bom, mas nada demais. Tem um duto muito alto, é um carro só para quatro pessoas, quem vai aqui vai sofrer, porque é realmente bem alto, dá mais que isso aqui. E aqui na frente, meus amigos, vou ficar aqui na parte de trás, porque é uma boa visão, a gente tem todos, assim, o supra-sumo da qualidade, tem imitando aqui como se fosse um aço escovado, mas é uma resina, um vidro, não sei nem dizer o que é isso, e eu gosto muito da pegada do volante desses carros da Mercedes, porque tem um alcântara, né? Eu já vou ali para frente, só queria dar essa panorâmica aqui da parte de trás. Controles dos bancos na parte da frente, ali nas portas, para você ajustar, e tem LED para todo lado também, embaixo da maçaneta, aqui na lateral, você pode ver esse azul que está aparecendo aqui, é tudo luz de iluminação do carro. Bora ali para frente? Os bancos desse carro, como um bom AMG tem que ser, então extremamente esportivos, tem a logo aqui também, a badge ali da frente da AMG, né? Costuras, tudo perfurado, e concha para te segurar na pista, afinal de contas, esse carro anda para caramba, faz de 0 a 100 km por hora, em 3,4 segundos, e tem o charme dos cintos na cor vermelha também, eu gosto muito disso. A luz do sol não está das melhores, mas vamos fazer isso aqui, olha que coisa mais linda, meus amigos, vou achar esse volume, o alcântara que eu falei para vocês, você segura no volante, não tem vontade de largar mais, um painel 100% digital, coloridaço, com todas as informações que você precisa, aqui você ajusta os modos de condução, então como você vê, Sport, Sport Plus, são mais de 8, tá galera? São 8 na verdade, então você ajusta tudo por aqui, inclusive você tem esse modo aqui, que é um gelinho, que é o modo de resfriamento, para você, depois de dar aí uma volta no talo com o carro, você joga isso aqui, ele ajuda a resfriar o carro por completo, recupera um pouco mais a bateria, resfria os freios, então ele trabalha para isso também. Você pode ter uns controles de desligar a tração, e também de performance do carro, aqui na mão esquerda, além de dois níveis de controle aqui no volante, é um volante extremamente completo, né meus amigos, olha só, multimídia também, e ó, você viu que eu encostei e já fez um barulhinho, porque é tudo no touch, é tudo no soft touch, você não precisa clicar num botão, ok? Tela multimídia também virada um pouquinho mais para cima, saídas de ar lindas, e também iluminadas, que ficam aqui, eu inclusive queria aumentar um pouquinho, não a ponto de atrapalhar, mas enfim, você está vendo aqui a minha interação, na parte de baixo temos o USB-C, temos a chave, que normalmente nunca está com a gente, mas olha que bonito, abre e abre a tampa do porta-malas, além de trancar, é claro, mas ó, que legal, bem premium, detalhes de porta-copos, e aqui, para você guardar mais alguma coisa, e tem também duas saídas USB-C, que podem ajudar a alimentar os celulares, tablets, enfim, o que for, lá na parte de trás. Vou falar um pouco agora, eu estou todo suado aqui dentro, mas vamos falar um pouquinho agora de informações, desse carro antes, da gente definitivamente pegar a pista ali, para acelerar um pouquinho. Tem aqui na minha frente, o Head-Up Display, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas são informações projetadas na tela do carro, para quem está dirigindo aqui, não precisar tirar o olho da pista, isso aqui é um item que eu gosto para caramba. Esse carro aqui, ele é simplesmente, o motor 2.04 cilindros, mais potente da categoria no mundo, então ele tem um turbo compressor, que faz esse motor combustão entregar 476 cavalos, e 55,5 kgfm de torque, e além disso, você tem o motor elétrico, esse motor elétrico tem mais 204 cavalos de potência, que eu também já falei para vocês, ao total, simplesmente 680 cavalos de potência, 104 kgfm de torque, O câmbio, meus amigos, fica aqui como um bom Mercedes, então ele fica acoplado como se fosse aqui, a seta, você precisa se ambientar, se for a primeira vez, que você for andar nesse carro, mas é uma transmissão AMG Speed Shift, de 9 marchas, e detalhe, esse carro aqui, ele tem o Formatic Plus, que é o sistema Formatic, de tração nas 4 rodas, mas o Plus, faz você ter aí, uma entrega de potência, de forma integral, nas 4 rodas. O que isso quer dizer, João? Que esse carro é uma delícia, por completo, de acelerar. E é por isso, que a gente está aqui nessa pista. Antes disso, quero falar um pouquinho também, sobre a bateria, afinal de contas, a gente está no modelo híbrido, plug-in, porém, como eu falei para vocês, com apenas 13 km de autonomia, no modo 100% elétrico, porque essa bateria, tem uma capacidade, de apenas 6,1 kWh, e potência de 170 kW, no pico ali, de desempenho dela, né? Ela tem uma refrigeração, muito boa, que foram os engenheiros, da Fórmula 1, que fizeram, então, resfria bem para caramba, só que, para você recarregar essa bateria, e ter toda essa performance, de mais de 600 kW, você tem que estar com a bateria cheia, está carregada. E, no plug-in, você abastece essa bateria, em duas horinhas, ela já está 100% carregada. aqui, galera, o que a gente aproveita, né? Ele tem o motor, a combustão, e agora, quando a gente coloca, no modo race, ele vai, jogar na nossa mão toda, a potência desse carro aqui. Como ele é um híbrido, a gente tem o suporte do motor elétrico, né? Os 204 cv a mais, do que os 476, 72, que a gente já tem do motor a combustão. E, essa potência toda, que a gente vai ver ali, mais na arrancada da reta, a gente só tem, durante 10 segundos, mais ou menos, que é o que dura a bateria, dessa, do motor, né? Então, depois, ele resfria, ele recarrega, porque o, o modo de resfriamento desse carro também, é muito bom, funciona super bem, pra resfriar uma bateria desse tamanho. E aí, depois de um tempo, de recarga, você pode, de novo, acelerar e dar outra patada ali, e usar tudo que esse carro tem de potência. Que são os, mais de 600 cv aí, né? E 100, e mais de 100 kgfm de torque também. E o câmbio funciona muito bem, aqui também, até a suspensão, é, Formatic Plus, né? deixa o carro, ainda mais gostoso de guiar, ele joga a potência, pras quatro rodas aí, integralmente, Da mesma forma. Então, é uma delícia, e o carro na mão, demais, demais, demais. Ó! Esse som dos capos é absurdo. Vamos lá. Posso acelerar de novo? Pode. Então, vamos lá, galera, 0 a 100 de novo. Ó! Olha só, e eu que freio esse carro, velho. Delícia, hein, meus amigos? E aí, pagaria uma milha para se divertir assim? Bom, meus amigos, assim a gente finaliza, depois de dar uma volta, é um brinquedinho para poucos, né? A gente tem o A45, o CLA também, esse azul aqui que a gente andou, que é uma delícia de guiar, mas o Astro, né? O C63, nessa cor azul que está parada aqui na nossa frente, é realmente um carro que anda bem pra caramba, e te entrega, acelerando um pouquinho, te entrega o que você precisa quando você busca um AMG, né, meus amigos? Ah, João, mas tiraram o motor V8 e colocaram o motor 2.0, mas ainda assim, um carro com tecnologia híbrida, desenvolvido pela engenharia de Fórmula 1 da marca, estamos falando de Mercedes, estamos falando de Hamilton, por enquanto, então, pô, performance você tem, tecnologia você tem, segurança, frenagem com esse sistema de freios, carro anda pra caramba, apesar da pista não estar tão solta assim, mais presinha, mas você vê que o carro está na sua mão o tempo todo, enfim, meus amigos, Mercedes-Benz AMG, não tem crise, é coisa linda pra caramba, que você tem que desfrutar, pelo menos uma vez na sua vida, eu torço, pra que você tenha essa oportunidade de um dia poder acelerar, um carro como esse aqui, se você vai comprar, aí já é outro papo, defina isso, você precisa ter o F1 Edition, né, a versão que ultrapassa aí um milhão de reais, e normalmente, quando você compra ali a partir de 906 mil reais, você acaba colocando um opcional ou não, enfim, você deixa da maneira que você quer, mas definitivamente é um baita de um carro, desfrute, beleza? Vou encerrando o nosso dia por aqui na Capuava, espero que vocês tenham gostado, forte abraço, e até o nosso próximo encontro, fui!